O que é o livro de Esther? Olá queridos amigos, continuamos o nosso estudo do extraordinário livro de Esther. O capítulo 3 do livro de Esther explica como Amã, o governador escolhido pelo rei Açoeiro, decidiu acabar com a vida de Mordecai e de todos os judeus. O episódio ilustra com clareza a existência de um conflito para aqueles que são perseguidos por fazer a vontade de Deus, aqueles que têm o desejo de ter a autoridade de Deus. Tudo começou quando o rei deu a Amã a maior posição em seu reino. Todos os servos do palácio passaram a se curvar diante dele, menos Mordecai. Motivados pelo desejo de autopromoção, alguns empregados do rei perguntaram a Mordecai por que ele não cumpria a ordem de reverenciar o novo governador. A história parece seguir um pano de fundo moral, espiritual. O aparente desrespeito de Mordecai só chegou a Amã através dos servos do rei. Eles queriam ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Veja que intrigante. Aqueles homens queriam saber até onde esse judeu estava disposto a ir para manter sua fidelidade. Hoje, o mundo está olhando para os cristãos para saber se suas pregações e posturas não são apenas palavras vazias. Quando Amã ficou sabendo que alguém se recusava a reverenciá-lo, traumou um plano para atingir não apenas Mordecai, mas toda a nação judaica. Com meias verdades e falsas acusações, ele convenceu o rei a baixar um decreto que ordenava o massacre de todos os judeus. Isso foi marcado para o dia 13 do mês de Adar, quando todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens confiscados. Encontramos nesse relato do livro de Esther um retrato do que está para acontecer em breve. Os fiéis filhos de Deus também sofrerão oposição e perseguição dura por ocasião dos eventos finais da história deste mundo. O que levou Mordecai a não se curvar foi sua fidelidade ao Deus vivo. A palavra do rei e do céu valia mais para ele do que os decretos das autoridades terrestres. No fim da história deste mundo, haverá apenas dois grupos de pessoas. Amigos, hoje nós vivemos em liberdade, mas não devemos ficar acomodados pensando que o que aconteceu com o povo judeu nunca acontecerá aos que seguem a Cristo. Enquanto é dia, como disse Jesus, devemos trabalhar e contar aos outros a verdade que descobrimos por meio de sua palavra. Mais do que isso, como Mordecai, devemos viver de acordo com a nossa fé, sem abrir mão de nossa fidelidade ao Senhor, seja qual for a ocasião. Haverá aqueles que se levantarão contra nós, mas maior é o que está conosco e maior é a recompensa que Ele nos prometeu. Um excelente dia para você e que a bênção do Senhor o acompanhe e também acompanhe a sua família. Um abraço.